Se a tireoide não tá funcionando legal, ó, o ponto da tireoide é aqui na gargantinha do dedão. Apertou, soltou tudo aqui, aqui em volta com o dedo também aqui, ó, toda essa região, região da tireoide para a tireoide. Faz uns dois minutinhos de massagem aqui no pé direito. Repete a massagem lá no pé esquerdo que você já vai colher grandes melhoras. Olha, se você gostou dessa dica e quer aprender muito mais, você precisa fazer parte do Recomece com a reflexologia podal. O Recomece é um evento 100% online, 100% ao vivo, com certificado, que vai acontecer entre os dias 15 e 18 de janeiro. Você pode garantir a sua vaga agora por apenas R$ 9,90. Clique aqui abaixo no botãozinho Salva Mais e não deixe esta oportunidade passar. Recomece o ano com a reflexologia podal. Clique no botãozinho Salva Mais agora e vem! Clique no botãozinho Salva Mais agora e vem!